Vocês tão se preocupando muito com o tempo, mano. O Mikão morre na câmera 1, véi. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Mano, agora eu tô muito triste. Vão abrir um bolão, Mikão. Câmera 1 ou 2? Câmera 1, mano. Eu vou apostar na 2. Tem como colocar 3 opções? Na Dark Souls. Só pra você pode. Você quer apostar, ok, pode falar. É porque são 3, né, câmeras. Eu não acho que ele vai passar vivo. Eu acho que ele morre em uma das 3. Ele vai impressionar vocês. Ele não vai em ninguém. Não, ele virou. Deu ele da Rosaria. Ele não vai botar o Ayrton em campo. Não bota, mano. Se ele botar, ele mata. É um gênio. Ah, velho. Eu não acho que todos os players sem capacidade deviam ser apedrejados em... Já avisei que vai dar merda isso. Praça Pub. Mas se a gente pegar alguns como exemplo, eu acho que os outros se esforçam mais. Ele vai voltar, mano. Muito pouco, Mikael. E ali também ele não tá com o VV agora, nesse momento, né? Tá sem o VV. Caralho, mais um caiu no conto do Tierney, eu vei, mano. Caralho, mano. Nossa, que delícia. O miserável é um gênio! Boa, boa. É um gênio. É um gênio. Esse moleque, esse moleque, esse moleque é um gênio. Meu Deus. É um gênio, mano. Ele ficou esperando ali pra dar o caldo. Eu vou dar o FP Charlotte. Vou dar o FP Charlotte. Ah, então é amarelinho. É um amarelinho, é. Vou dar o FP Charlotte, foda-se. Morri! Nossa senhora, mano. Vasquinha, vasquinha. Dá-lhe verene. Eita! É um cc, é, velho. Deu a ult. Recomendo cc1, mano. Não marcou. Deve ser c2, deve ser c2. Vai dar o E, dá o E, cara. Dá o E, pelo amor de Deus, que derruba esse escudo no Fex. Aprenda as mecânicas do jogo. Para de fazer diária, porra. Ai, caralho. Ou tivesse diário de fazer com o Perius, essa porra tava morta já, mano. Calma, irmão. Não é assim de fala. Aí agora que ele começa com, ah, não. Ah, cara. Caramba, foi o que eu tava tentando na formiga, mano. Foda-se. Eu tava tentando na formiga. É, o quê, Darkness? Você perdeu os 150, a Darkness. Olha esse cara. Eu tava tentando na formiga. E aí, toda uma... O Pokémon é maravilhoso, mano. Eu vou me pegar na frente, raporiga! A Mona ultou ali. Mano. Ai, frame, cara. Ih, tumou. Olha o outro, olha o outro. Ah, ela tá de livre de cura. Ele tá livre de cura na Mona, que bicho. Matou, 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 matou. Pode comemorar. Calma, calma. Pode comemorar. Ultou pra curar. É saúde do medo. Ali. Quem tem culto é medo, meu parceiro. Não tem culto é procurar. Quem tem culto é medo. Caralho, mano. Agonizante. Horripilante, velho. Nossa, cara. E aí, ela não tem ult. Aí, ela não tem ult. Não pega. Não tem recarga. Manda de choque. Matou? Pode esperando a ult. Não, ult. Tá desviando. Toma, outra. Tudo errado. Tudo errado. Olha só que desgraça. Contou a menina porque tem mais HP. Tomou outra. Cara, eu não desvia de nada, velho. Caralho, aterrorizante. É a pedra. É a pedra. Fudeu. É a pedra. Fudeu. Não dizia da pedra também. Caralho, mano. Aterrorizante, cara. 3 segundos pra rotar a Mona. 3 segundos pra rotar a Mona. Caralho, mano. Mano, eu sei se livrinho. Eu digo que ia ser broken. Matou. Meu Deus. Caralho. Matou. Eu conheço o Dudu, mano. Você tá vendo? Não é o... Não julgo ele. O teu leitão é muito chato. Se pegar escudo, você tá fudido. E agora, mano? Moleque, gordão gap, mano. Olha o Jamal se fudendo nos gordão, família. Se liga. Caralho. Só a pistola na orelha. Foi, viado. Ele fedeu mais que ele. Eu achei o bagulho aqui, cara. Quero ficar vermelho. Olha o verde. Virei o Hulk. Eu quero ser o Hulk, cara. Nossa. Não, agora vai, agora vai. Agora ficou bom, mano. Vamos lá. Vale. Ficou de puto. Ô, Carlos Feliz, escolhe a carta lá, mano. É a gamorra. Ficou de pés. Ficou de pés. Agora vai acontecer. Ficou de pés. Ficou de pés.